Vó, a música é uma extensão de mim. Tirar a música da minha vida seria praticamente uma amputação, entende? É a minha respiração, é a minha alegria, é a minha alma. Mas ela não me entende, não quer que eu seja cantora de jeito nenhum. É da minha felicidade que eu tô falando e a minha mãe não me ouve. Vó, por favor, me ajuda. Fala pra ela que eu não posso realizar os sonhos dela. Eu não vou fazer direito e eu também não vou ser uma advogada folgada em tantos livros. Minha mamãe tá sempre itada, emburrada e certamente infeliz. Vó, vai falar alguma coisa? Gente, vai ficar aí me olhando assim pra sempre? Putz, eu já entendi pela sua cara. Você é advogada também. Mas você me entende? Pelo visto não.